Na sua palestra, o senhor coloca que a TI que nós conhecemos está morrendo. O que está acontecendo e por que ela ficará irreconhecível? De fato, a TI tradicional, como tudo que acontece com os meios de produção, um dia se transforma. E no caso da TI, essa TI tradicional, ela está definhando e está sendo substituída por um outro modelo de TI. E como eu comentei durante a minha apresentação, os profissionais que têm um passado em TI, eles se ressentem dessas mudanças. E eu fico muito feliz em ter a oportunidade de mostrar para eles que se eles se adaptarem, eles poderão prolongar a sua vida profissional, desde que consigam lidar com essa nova TI, com novos conceitos de hardware, novos conceitos de software, novos conceitos de sistema, novos conceitos até de usuário. Essa é a nova TI. Quando o senhor colocou também uma questão importante, o senhor colocou que o hardware está desaparecendo, o hardware está mudando. O senhor lembrou, falou bem do celular 4G, que hoje tem muito mais processamento do que muito computador tradicional, do que um notebook, do que um PC. Mas colocou também que o software está virando aplicativo. O que significa isso? Bom, lá atrás, quando as máquinas que a gente chama de hardware eram bem grandes, a gente conseguia identificar, numa instalação, onde eles estavam localizados. Normalmente, numa sala muito bonita, com paredes de vidro, né? E a gente passava e dizia, ali estão os computadores. Depois veio a onda da microinformática e os computadores se dispersaram para cima das mesas, mas eles ainda eram passíveis de serem reconhecidos. Você olhava e via ali o computador que está naquela mesa ou na outra mesa. Até os notebooks, que são ainda menores e, portanto, mais portáveis, podem ser reconhecidos. Só que agora, não interessa mais saber onde está o equipamento e, sim, qual é a capacidade de computação que um determinado engenho possui. E essa capacidade de computação sai dos equipamentos e entra, por exemplo, em sapatos, relógios, óculos. Então, aquele conceito de hardware como sendo um objeto único que é capaz de processar alguma informação, também está desaparecendo. Então, o hardware está realmente se distribuindo sob forma de capacidade de processamento e entrando nas mais variadas coisas. Até comentei que agora tem a palestra da família Schurman e o barco que eles estão construindo é um verdadeiro CPD. CPD é uma palavra muito antiga. Só os mais velhos vão reconhecer. CPD significa Centro de Processamento de Dados. Então, o barco da família Schurman é um verdadeiro CPD, mas, de fato, ele tem mais capacidade computacional que muitos dos CPDs que eu conhecia ao longo da vida. Então, é essa a noção que consolida a afirmação que o hardware está entrando nas coisas. E a questão do software virar um aplicativo? O que muda nisso? Perfeito. Bom, software antigamente era um conjunto de programas, um programa ou um conjunto de programas, que servia para resolver um problema específico. Então, o software era desenhado e construído para resolver um problema específico. Hoje, essa noção, ela ainda existe, mas o que realmente tem sido consumido, tá? Não é mais esse software, programa ou conjunto de programas. Hoje, esses programas, eles são jogados no mercado, primeiro com um nome diferente, o nome de APP. APP, seu abreviação de Application. Isso é um aplicativo, aí já a tradução de Application, que é jogado no mercado para endereçar tarefas do cotidiano. E o uso desse aplicativo não está amarrado na sua construção. Você pode usar o aplicativo do jeito que você quiser para resolver o que você quiser. Duas pessoas diferentes podem usar o mesmo APP para resolverem coisas completamente diferentes. Vamos dar um exemplo que ilustra isso que eu estou falando, tá? Hoje, nós temos aplicativos de geolocalização, que localizam o indivíduo na superfície do planeta. O mais popular deles é o famoso GPS, que está nos carros. Tem gente que usa GPS para se orientar nas ruas. Tem gente que usa o mesmo GPS para identificar onde estão os seus clientes. Então, é o mesmo APP com destinações completamente diferentes. Isso melhorou muito, porque o software antigo não tinha essa capacidade. Ele era projetado, desenvolvido e usado para resolver um problema só. O APP é muito mais flexível. Acabou o software. Estamos vivendo cercados de APPs. O senhor colocou também que o Big Data virou uma grande panaceia no marketing da TI. Até onde o Big Data é uma panaceia e até onde o Big Data tem o seu valor? Essa pergunta é muito boa. Muito obrigado por me dar a chance de endereçar esse assunto, porque eu acho que ele é bastante importante para a nossa audiência. Na realidade, essa não é a primeira vez que uma grande onda varre o mundo da tecnologia, principalmente da tecnologia usada para a gerência da informação. E toda vez que surge uma nova onda, ela se transforma numa panaceia. Então, é assim. Arquitetura, cliente e servidor. Eu vivi isso há algum tempo atrás. Arquitetura, cliente e servidor resolvia tudo. Está certo? De unha encravada à fome crônica. Tudo com arquitetura, cliente e servidor. Vai passando o tempo, a gente vê que as coisas não são bem assim. Hoje, é o tal do Big Data. Tudo é Big Data. E, na realidade, o que a gente sabe, de fato, é que a própria evolução da TI gerou grandes acúmulos de dados. Esses acúmulos de dados estão lá, armazenados em discos, em outros meios de armazenamento, talvez até menos sofisticados e menos eficientes, mas eles estão lá. Está ok? Se a gente não fizer nada, eles vão continuar lá, os dados. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Analisar esses dados. E, uma vez analisados os dados, eles revelam perfis de comportamento das pessoas ou das coisas que produziram aqueles dados. Por exemplo, uma padaria. Vou pegar um exemplo assim, bem da esquina. Suponhamos que uma padaria, ela coletou dados de consumo dos seus produtos ao longo de 20 anos. Então, ela tem lá vários gigabytes, está certo? Ou terabytes, ou petabytes, dos dados de consumo dos seus clientes. Mas, que tipo de dado? Que hora o cliente chega para comprar pão? Quanto que ele compra de pão? Que tipo de pão ele prefere? Quem compra pão, compra presunto fatiado. Ou copa. Uma delícia aqui no Sul, eu adoro. Ou qualquer outra coisa. Então, analisando esses dados, a gente pode chegar a algumas conclusões. Só que, hoje, o grande desafio na lida do Big Data não é descobrir o o quê. É descobrir como. Vou dar o exemplo da padaria. Analisando os dados dessa padaria que acumulou seus petabytes de dados ao longo de vários anos, eu posso chegar a conclusões óbvias, tipo, às 3h40 eu tenho um pico de venda de pão. Por quê? Porque às 3h30 sai uma fornada de pão. Então, às 3h30 sai uma fornada de pão, às 3h40 eu tenho um pico de venda. Todo mundo vai na padaria para comprar pão quente. Então, eu usei a análise do Big Data e cheguei a essa conclusão. Ah, mas ela não é novidade nenhuma. Agora, eu posso chegar a uma outra conclusão, que quem compra mais do que R$10,00 de pão, também compra R$50,00 de outro produto. Opa, isso eu não sabia. Foi analisando os meus dados que eu tive esse insight. Então, eu descubro o fato. Agora, qual a razão do fato? O Big Data não responde qual a razão do fato. Ele aponta o fato, mas não aponta a razão. Eu vou ter que me debruçar sobre o fato, fazer estudos, normalmente estudos etnográficos, que é a área que se refere ao comportamento da cultura. Então, eu posso estudar o comportamento cultural de uma determinada população de consumidores e perceber que quem compra mais do que R$10,00 de pão é porque tem quatro filhos em casa e é hora do lanche. Portanto, tem que comprar mais o refrigerante, mais o iogurte, mais o presunto fatiado, mais a copa, mais um picolé. Só que o Big Data não vai dizer isso. Ele vai mostrar o fato. A explicação do fato vem daqui. É isso. O senhor colocou que a TI não está nem melhor nem pior. Ela está diferente. O que é essa TI diferente? Ela está menos solene, ela está mais flexível, ela está mais fácil, ela está mais perto. Então, aquela atitude assim, senhorio, do chefe do departamento de TI, isso aí, lamento, mas acabou. A TI hoje é muito mais soltinha. Feito eu, assim.